Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Empréstimo consignado. Confira o que mudou em 2022. Como sabemos, a Lei 14.131, que elevou de 30% para 35%, a margem que o segurado pode comprometer no empréstimo consignado, vigorou até o dia 31 de dezembro de 2021. Agora, a margem do crédito consignado, ou seja, o valor da renda que pode ser comprometido como empréstimo, ficou em menor neste começo de ano. Passou de 35% para 30%, mais 5% para o cartão de crédito. Outra mudança que aconteceu foi com respeito ao limite das parcelas, que, de acordo com a Lei 14.131, era de 84 meses, voltou para 72 meses, ou seja, 7 anos. Outro assunto de grande impacto foi a majoração dos juros do empréstimo consignado e do cartão. Em dezembro do ano passado, o teto dos juros do consignado voltou ao patamar pré-pandemia, passando de 1,8% para 2,14% ao mês no empréstimo convencional. No caso do cartão de crédito, os juros passaram de 2,7% para 3,06% ao mês. Vejam que esses juros, de 2,14% para o empréstimo consignado e 3,06% para o cartão de crédito, era cobrado antes da pandemia. E o governo federal fez essa mudança, baixando um pouco os juros por conta da pandemia. Agora, os juros voltaram ao patamar que era cobrado antes da pandemia de Covid-19. Vejam que o empréstimo consignado foi o serviço financeiro com maior número de reclamações no país. E a pergunta que nos fizeram, esta margem vai continuar em 30% para o empréstimo consignado, mais 5% para o cartão de crédito, ou existe alguma previsão para mudanças? Até agora, o presidente da República, ou governo federal, não falou nada a respeito de emitir medida provisória para que a margem continuasse em 40%, 35% para o empréstimo consignado, mais 5% para o cartão de crédito. Existe um projeto de lei que ainda está nas primeiras comissões da Câmara dos Deputados. é de autoria do deputado Alexandre Leite, mas está no começo da tramitação. Vejam que os parlamentares estão de recesso parlamentar, só voltam em 1º de fevereiro. Esperar que este projeto de autoria do deputado Alexandre Leite seja aprovado, pode demorar muito. pode se estender até para o 2º semestre de 2022. E ainda não existe informação oficial sobre se o presidente da República lançaria mão de uma medida provisória com respeito a esta margem consignável. Para quem tirou a margem cheia em 2021, entrou 2022 de forma negativada. A margem está negativa ou zerada, dá no mesmo, porque o cidadão não pode pegar empréstimo. E o valor ou o reajuste do salário mínimo não cobriu a margem do ano passado. Então provavelmente este pessoal só faça empréstimo em 2023 ou 2024, se uma nova lei não vigorar no país, deixando esta margem como está, ou se o presidente da República lançar mão de uma medida provisória. Basta agora aguardar. No momento, o que acontece é que este projeto de lei de Alexandre Leite ainda vai demorar muito. Aguardar um pouco e ver qual será a decisão do governo com respeito à margem do consignado. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022. Muito obrigado a todos. Nós já estamos em casa, passamos cinco dias fora e gostaríamos de nos desculpar com os nossos amigos, seguidores, por não termos conseguido responder as perguntas, os comentários dos nossos amigos. A partir de agora, vamos voltar à nossa rotina. O nosso canal é um dos que mais respondem comentários e perguntas. Agradecemos a todos o apoio, o carinho. E em 2022, vamos continuar sendo o canal da verdade. Nós vamos deixar as fontes dessas matérias na descrição do vídeo. Hoje é terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022. Muito obrigado a todos. Tchau, 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 tchau Amém.